E agora o Valcouto vai falar das celebridades, o Valcouto vai falar das previsões das celebridades. Gente, eu fiz uma previsão no dia 16 de novembro de 2023 sobre a Cariúcha. Nós temos vídeo? É isso, oi Sté? Solta o vídeo, Fontana. Olha aí, um dinheiro muito bom entrando para a Cariúcha. A Cariúcha vai mexer com um dinheiro muito grande. Veja o convite para uma viagem que chega para ela, isso está vindo por caminhos, viagem, viu Cariúcha? Está vindo viagem para você fazer, uma viagem muito boa. Vejo também aqui para você, uma proposta, algo muito bom, levado a um programa de televisão. Então assim, eu vejo o que? Eu vejo que a Cariúcha, ela pode vir apresentar um programa de televisão ou ser contratada para uma emissora para estar à frente de um programa de TV. Então eu vejo aqui, ó, a Cariúcha, não, eu acredito que seja como participante desse programa, porque eu vejo ela aqui, ó, assinando um contrato. Então tem um contrato aqui, alguma coisa boa que está chegando aqui para a Cariúcha, isso está vindo aqui, ó, por caminhos ligados à vida dela. Pode vir fazer uma cirurgia e também passar por uma cirurgia, mas a cirurgia não é nada arriscado, tá? Felicidade e muita sorte vai vir para você aí, Cariúcha, lhe trazendo novas oportunidades e coisas boas, vindo para você. Olha aí, em três meses o Valcouto acertou as duas previsões. A previsão que a Cariúcha estaria num programa de televisão e a outra previsão, três meses depois, de que ela, é, dentro dos três meses a minha produção está falando, de que ela passaria por uma cirurgia e ela passou, ok? Estimos melhora para a Cariúcha e eu gosto muito dela. Minha mãe é fã da Cariúcha. Bora lá, Fontana! Vamos falar da Silvia Abravanel. Vamos ver o que tem para a Silvia Abravanel. Aqui, o que as cartas falam? Para a filha do Silvio Santos, né? Olha aí, mudança de casa para a filha do Silvio Santos, para, vem em mim, para a Silvia, para a Silvia Abravanel, tem mudança de casa para ela. A Silvia Abravanel vai receber uma proposta muito boa para ela participar de um reality show. A Silvia Abravanel receberá uma proposta muito boa para ela participar de um reality show. Agora eu te pergunto, você acha que a filha do Silvio Santos se submeteria a participar de um reality show? comenta aqui abaixo, você que está me acompanhando no YouTube, você que está me acompanhando pelo Instagram, comenta abaixo. Qual o outro quer saber? Você acha, Nilza, que ela iria participar de um reality show? Não, né? Eu vejo ela recebendo uma proposta para ela participar aí de um reality show. E olha que é uma proposta muito boa. Talvez seja um prêmio alto aí, um valor de um cachê muito bom para ela, por ela ser a Silvia Abravanel, a filha do Silvio Santos. Ok? Bora lá. Celso Portioli. O Celso Portioli. Celso Portioli. Celso Portioli. O Celso Portioli, eu vejo sorte para ele, mudança na vida dele. O Celso precisa cuidar do lado da saúde, tá? O Celso Portioli precisa ficar atento, atento ao lado da saúde. Então, Valcouto, veja o quê? Que o Celso Portioli precisa ficar atento ao lado da saúde dele. Gente, eu vou falar uma coisa. Eu gosto muito do Celso Portioli, mas ele não vai conseguir segurar a audiência do programa como ele precisa, tá? Eu não vejo a audiência... Eu vou falar uma verdade, ó. Me perdoa. Me perdoa. Você que está aí do outro lado. Eu vou ficar de pé, Fontana. para falar para o povo. Qual câmera que eu vou aqui? As filhas do Silvio Santos deram um tiro no pé, permitindo que a Eliana saísse do SBT. Poderia ter feito uma proposta para ela ficar. Primeiro, o Celso Portioli não vai conseguir segurar a audiência da forma que precisa para o SBT. A Eliana estreando na Rede Globo... Perdão, SBT. Perdão, me desculpa. Mas vocês não terão a mesma audiência que tinha com a Eliana aos domingos. Ok? Pronto. Falei. Agora eu sento de novo aqui. E agora o Valconto vai falar de quem? Maiara e Maraíza. Está chegando criança para uma delas. Tem gravidez chegando para uma delas. Já foi confirmada a gravidez ou não? Não? Mas está chegando um bebezinho aí para a Maiara e Maraíza. Pode ser gêmeos. Atenção. Lacra comigo, Brasil. Lacra com o Val. Pode ser gêmeos. A Maraíza pode vir ter gêmeos. Atenção. A Maraíza pode vir engravidar de gêmeos e ser duas meninas. Olha aí. Igual a ela. Igualzinho. Então o Valconto veja isso. Eu vejo felicidade e mudança também na vida dela. A Maiara precisa cuidar do lado da saúde. Tomar muito cuidado com depressão e bipolaridade. Alguma coisa que pode atravessar aí e trazer alguma consequência para ela que não é tão legal assim. Então ela precisa tomar muito cuidado. Gente, eu quero mandar um beijo para a Dona Elza. Eu fui lá no sítio ontem. Lá perto de São Martinho. E lá eu conheci a Dona Elza e o esposo dela. Como que eu chamo o esposo dela? Seu João. A Dona Elza e seu João. Vem em mim aqui, produção. Eu quero mandar um abraço. Dona Elza, muito obrigado pelo teu carinho com o Valconto. Seu João fez um café maravilhoso para o Valconto. E lá eu conheci também o Calbói. Calbói, um abraço para você. E um abraço para os meninos aí. Os que estavam lá no sítio ontem com a gente. Pense num povo maravilhoso. Em breve, nós vamos aí fazer um churrasco. Coisa boa demais. Solta a fantasma. Maia Massa Fera. A Maia Massa Fera. Vamos ver o que tem para a Maia? Vamos ver o que as cartas falam para a Maia Massa Fera? Maia, vejo sorte para você na tua vida. As cartas estão dando felicidade para você na tua vida. A Maia Massa Fera, ela precisa tomar muito cuidado com traição de pessoas falsas do lado dela. A Maia Massa Fera vai receber uma proposta para participar de um reality show. Uma proposta vindo na direção da Maia Massa Fera para ela participar de um reality show. E pode ter certeza... Que já está a vir aí. É isso? Se ela já não recebeu, ela vai receber essa proposta. A Maia Massa Fera, eu vejo ela aqui, ó, tendo muita sorte nos caminhos dela. Porém, um problema de saúde aí pode tirar ela de cena, tá? Tirar ela de cena, porque quando o Valcouto fala, não estou falando de morte, não. Eu estou falando alguma coisa ligada a tratamento. Alguma coisa aí ligada a uma cirurgia. Alguma coisa aí que ela precisa tomar um pouquinho de cuidado ligado à saúde dela. Mas eu vejo plena, maravilhosa e ó, ó... Poderosa, ó... Beijinho. Próxima. Deulaine e o Fiuk. Ei, novelinha da tarde, hein? Novelinha da tarde. Vamos falar do... Presta atenção. Gente, a amizade deles teve um corte? Teve. Gente, vocês não acreditam em muita coisa que vocês vejam, meus amores. Vocês não acreditam em muita coisa que vocês vejam aí. Veja só. Eu vejo a Deulaine tendo muita sorte na vida. Fica tranquilo, a amizade deles não vai acabar, não. Logo, logo, ó... Logo, logo, o Fiuk e a Deulaine estão junto aí, tomando um trem aí, conversando. É passageiro isso que está acontecendo entre eles. Não existe amigos e amizades que não tenha nuvens escuras sobre em cima, tá? Mas é isso que aconteceu. Não vejo que eles vão ter aí um fim de ciclo na amizade, não. Tá bem? Roda, Fontana. Música Música